A Pedreira, a Pedreira, quase todos os anos tem esses alagamentos. Então, eu, como federação, presidente da família, vim aqui hoje prestar solidariedade ao povo de Trisidela, ao nosso prefeito Babson Balé e à prefeita Vanessa Maia. E conversando, dialogando e também trazer ajuda, cestas básicas, trazer UDPIs, para ajudar o nosso prefeito e ajudar as pessoas aqui da cidade de Pedreiras e Trisidela. E debatendo e dialogando. Para que o próximo ministro do Maranhão, o cara, de verdade, resuma essa situação. Isso é um problema estadual. Os municípios não têm recurso para resolver. Então, quem pode resolver isso é o governo do Estado e o governo federal. O governo de Rio, fazendo aí uma dancagem, para que possa diminuir essas encheias aí no Perú de Rio. O que será feito hoje aqui na Fábio? Hoje nós estamos fazendo visitas, conversando, dialogando. E também a federação vai entregar aqui uns cestas básicas, aqui para as famílias abrigadas. Obrigado.